Vamos então para o nosso tema Fishtop de hoje, o dia a dia da psicultura na prática. O que será que eu vou falar hoje, hein? Será que você sabe o que eu vou falar hoje? Será que você tem uma ideia? Vamos ver, né? Com certeza, alguma coisinha que eu falar hoje aqui, ela pode representar muita coisa para você. Você depende, claro, da sua vontade em querer pegar isso e usar ao seu favor. Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou passando aqui é para você usar ao seu favor, tá certo? Então sim, a psicultura na prática é exatamente a fusão desse conhecimento teórico que a gente adquire embasado em livros, em cadernos, em tudo que a gente imagina aqui para poder passar. E aí você coloca ali, juntou com a experiência do acompanhamento individual ou coletivo de produtores de peixe das mais variadas regiões. Então isso enriquece aquilo que a gente te traz aqui para vocês. E como é que eu desenvolvi isso? A gente vai chegar no dia a dia. Eu estou fazendo aqui, estou te contando essa história dessa evolução. Existem duas palavras que quando juntas a gente fala assim, binômio aprender fazendo. Então assim, tudo que eu estudei, que eu colocava em prática para ver como é que acontecia, como é que funcionava ou como é que não funcionava, como é que poderia ser realizado ou não poderia ser realizado, da maneira tão rigorosa talvez que eu tivesse aprendido. Então joguei dentro do liquidificador e aproveitei o que foi de melhor, que saiu dali. E continuo evoluindo esse aprendizado quando eu começo a ter essa experiência cada vez maior nos locais onde eu atendo. E aí, olha que interessante, isso permite a gente adequar o conteúdo, o atendimento, de forma específica e exclusiva para cada produtor que eu atendo. Olha que bacana. Então, jamais uma piscicultura vai ser igual a outra. Olha para os dedos da mão. Nem os dedos da mão são iguais. Na mesma mão, olha aqui. Nem os dedos da mão são iguais. Imagina uma piscicultura de um lado para o outro. Então assim, dá essa diferença. E é justamente essa diferença que torna esse entendimento tão importante. Da prática aliada à teoria. Chave para sucesso. Exatamente isso daí. A realidade de cada produtor tem que ser levada em consideração. O local tem que ser levado em consideração. Para que o resultado seja positivo e constante. Tá certo? E o que acontece mesmo, então, Paula, aí no dia a dia de uma piscicultura na prática, né? Vamos lá. Vamos começar a conversar sobre isso daqui. O que acontece no dia a dia da piscicultura na prática? Bora lá. Mais do que nunca, e quem é meu aluno sabe disso, mais do que nunca, você precisa ter um mínimo de planejamento. Ou algum protocolo. Um caminho para você seguir. Tá certo? Diariamente. Tem que ter alguma coisa para você seguir. Ó, quem é consultor que me acompanha, quem é aluno que me acompanha, sabe que assim, não dá para chegar lá. Ah, o que eu vou fazer hoje? Gente, o que eu vou fazer hoje é uma pergunta que seu funcionário não pode fazer para você. Você não pode fazer para o seu funcionário. Entendeu? Você tem que saber o que vai acontecer na sua piscicultura naquele dia. Puxa vida. É uma empresa. É um negócio. Você tem que entender aquilo como um negócio. Tá certo? Então não é chegar lá assim, ê, beleza, o que eu vou fazer aqui hoje? Puxa vida. Desse jeito é muito amador. A gente não consegue mudar isso na piscicultura dessa forma, né? Então, olha só. Fornecer ração para peixe. Então, assim, bom, voltando. Planejamento. Aí você tem que ter um planejamento daquilo que tem que acontecer diariamente ali. E esse planejamento, ele não pode ser engessado. Por quê? Porque hoje você planejou o que vai acontecer durante a semana. Mas, às vezes, amanhã, às vezes, depois de amanhã, vai vir uma chuva, um vento, alguma coisa que atrapalhe o seu planejamento e ele vai ter que mudar naquele dia. Às vezes, naquele dia, não vai poder jogar ração para o peixe. Às vezes, naquele dia, você vai ter que jogar mais ração para o peixe ou menos ração para o peixe. Às vezes, naquele dia, você vai ter que verificar como é que está a entrada de água e saída de água. Às vezes, naquele dia, você vai ter que fazer a movimentação dos seus tanques rede. Entendeu? Por quê? Porque o seu planejamento, ele não pode ser engessado. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um ambiente. Um ambiente que a gente não controla. Se a gente parar para pensar, a gente controla ali dentro de algumas unidades produtivas. Mas, em outras, a gente não consegue controlar. Então, o seu planejamento, ele tem que ser revisto. Tem que ser uma coisa que está lá no seu caderninho do treinamento Psicultura na Prática. Olha aqui. Caderninho do treinamento Psicultura na Prática. Você vai anotar meu planejamento aqui da semana. Entendeu? Olha, essa semana eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí, todos os dias, você vai olhar para o seu planejamento e vai falar assim, o que eu posso melhorar nele aqui? O que eu posso melhorar nele para amanhã? Porque esse é o entendimento de um negócio. O que você pode fazer todos os dias, nem que seja para você melhorar 1% todos os dias, se eu começar hoje melhorando 1% ao dia do meu planejamento, das minhas ações, das minhas atitudes dentro da Psicultura, daqui um ano eu terei melhorado 365%. E o que significa isso? Olha o aumento que significa isso. E por que eu bato muito nessa técnica? Porque 90% não faz, não faz isso. Então, olha só, fornecimento de ração. Todos os dias, você tem que jogar ração para o peixe. O mínimo que você vai fazer na sua Psicultura durante o dia, o mínimo, é jogar ração para o peixe. Ah, mas tem que, tem que, tem que, tem dia que não joga ração, né? É, tem dia que você não vai jogar ração para algum tanque. Por quê? Porque em manejos específicos, como biometria, como classificação, como despesca, nas vésperas desse manejo, você não vai jogar ração, você não vai alimentar o peixe. Porque ele pode dar uma diferença, ele pode dar uma atrapalhada ali no manejo que você vai fazer. Então, por exemplo, a gente vai até seguir isso daí um pouquinho, vou dar esse exemplo mais para frente. Mas olha só, o exemplo clássico é esse. Antes de manejos específicos, você deixar ali uma 24 horas sem alimentação, por exemplo. Mas vamos lá. Continuando na ração aqui. Eu estou começando pela ração hoje porque talvez é o que chama mais a atenção na produção. Então, normalmente, na Psicultura organizada, planejada, elas têm escalonamento da produção. Então, existem animais de várias idades e tamanhos lá na Psicultura, no mesmo tempo, no mesmo período, em diferentes unidades produtivas. Então, eu tenho alevino, eu tenho juvenil, eu tenho peixe gordo, eu tenho peixe pronto para o abate. E aí, naturalmente, naturalmente, você vai ter vários momentos do seu dia em que o fornecimento de ração vai acontecer. Já que ele depende tanto dos peixes que estão dentro das unidades produtivas, da quantidade de peixes, quanto do tamanho médio deles. Então, tem tanque, por exemplo, que vai ter alevino. E aí ele vai comer de 6 a 8 vezes por dia. Tem tanque que é de 4 a 5 vezes por dia. Tem tanque que vai ser de 2 a 3 vezes por dia. Tem tanque que você vai estar quase que deixando ele de 2 a 1 vezes por dia. Você está chegando, talvez, próximo do abate. E por aí vai. Tem diferentes estágios de desenvolvimento, diferentes formas de você fazer esse arraçamento. Vai depender muito do programa alimentar que você montou junto do técnico ou junto do seu fornecedor de ração. Simples assim. Isso é um pouquinho do que acontece em relação à ração durante o dia. Tá certo? Mas tem coisas que estão atreladas no funcionamento, nesse fornecimento da ração. E também são atividades corriqueiras do dia a dia de uma piscicultura na prática. Que é o quê? Acompanhamento de qualidade da água. E tá vendo que eu tô colocando de forma bem encaixada um com o outro aqui? Por quê? Porque aqui o bicho pega nesse negócio aqui de qualidade da água. O mínimo que você precisa fazer em um dia a dia de uma piscicultura na prática é o quê? Avaliar o oxigênio dissolvido e a temperatura da água. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Olha, eu tava numa palestra. Vou contar uma historinha rápida aqui. Eu tava numa palestra agora em Rio Verde há dois meses atrás. Abril, né? Acho que era abril mesmo. Dois meses atrás. Eu tava numa palestra lá em Rio Verde. E o que que aconteceu? O pessoal da Copacol, referência na produção de peixe aqui no país, tava lá trazendo assim ó, práticas que melhoraram os resultados obtidos pela Copacol na produção de peixes lá no Paraná. Aí ele falou assim, ele chegou, não é o termômetro aqui, né? Ele falou assim ó, um termômetro, foi tipo assim ó, chegar com um termômetro e chegar com um medidor de oxigênio dissolvido. Ele falou assim ó, quem trabalhou com isso, quem levava um termômetro, quem levava um medidor de oxigênio, um oxímetro ali, né? Já tinha uma diferença gigantesca em relação a um fornecimento de ação, em relação a conversão alimentar. Então esse manejo, esse manejo simples, que é diário, que você pode fazer, inclusive pode ser o mesmo aparelho, o mesmo oxímetro digital, às vezes ele te dá a leitura do oxigênio dissolvido e da temperatura, entendeu? Então às vezes um aparelho, você mergulhar ele lá, você já vai saber como é que tá esses parâmetros da água, né? Então assim, esse manejo, ele é tão importante, tão fundamental, que ele pode significar sucesso ou insucesso de toda a sua produção de peixe, desperdício de ação, mortalidade dos seus peixes, uma coisa dessa, né? Ah, mas todo dia, Paulo, realmente eu preciso fazer isso todo dia. Fornecimento de ação tá muito relacionado com a temperatura da água e oxigênio dissolvido. Se você jogar e não tiver nas melhores condições, não vai adiantar de nada, pode até matar seus peixes. Tá certo? Então, gente, duas análises que você faz, às vezes você coloca um aparelhinho lá dentro, que vai fazer essas duas análises, ou você coloca um termômetro, ou você faz a titulação, pra poder descobrir a quantidade de oxigênio dissolvido lá, né? Então olha só, psiculturas nível 4, psiculturas nível 5, elas têm esse controle. Elas já entenderam que os resultados positivos, satisfatórios, maravilhosos deles ali, dependem desse tipo de manejo, desse tipo de ação, no dia a dia. Aí você pergunta, se eu fizer mais que uma vez por dia, pode? Nossa! Se você fizer mais que uma vez por dia, vai ser sensacional, porque você vai ter muito mais dados pra ir comparando as épocas que você tá trabalhando, né? Só faria bem. Entretanto, se você depender de mão de obra, e dependendo da quantidade de estrutura produtiva que você tiver, isso pode ficar um pouquinho mais complicado. E aí tá vendo que tá tudo relacionado uma coisa com a outra, né? E aí você tem que estudar, você tem que entender isso. Porque eu tô te passando um dia a dia, tô te passando coisas que talvez a maioria de vocês já sabia desse assunto, né? Já tinha visto isso, já percebia isso daqui, tá fazendo sentido. Mas talvez tem gente que não imaginava que... Puxa vida, e se eu tiver... Pensa comigo, se você tiver 50 baterias de tanque, unidade produtiva, o cara que ficar com um parelhinho desse, ele vai ter que ficar fazendo isso aí, ó, 50 medições dessa todo dia, pelo menos uma vez por dia. A hora que ele estiver indo, a hora que ele estiver voltando, já tá na hora do almoço, aí ele já tem que ir de novo e voltar. Então, assim, depende muito também, claro, do seu potencial de investimento ali, né? Isso pode tornar-se um pouquinho mais complexo. Agora, se for um sistema automatizado, que traz, por exemplo, os resultados em tempo real, Então, puxa vida, como faz a diferença no psicodoro? Só que ela tá mais intensificada. Bom, os demais parâmetros, você precisa ter uma frequência de pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias pra você fazer o acompanhamento. Beleza? Beleza. O que mais que tem no dia a dia da psicodora na prática? Tem o acompanhamento do desenvolvimento dos seus peixes, tá certo? Lembra que eu falei que numa psicodora 4, numa psicodora 5, onde tá organizado, tem escalonamento, existem diversos tamanhos e quantidades de peixes nos tanques? Pois é. Você tem que saber, ó, na ponta da língua, pelo menos qual que é a quantidade de peixes que tá lá no tanque, ou o peso médio desses peixes. Porque isso vai mostrar realmente, nem que seja no seu caderninho do treinamento de psicodora na prática, entendeu? Você tem que tá anotado. Ou vai tá lá no seu celular, por exemplo, lá no seu aplicativo de gestão, que você vai, você tem lá, tem 2, 3, 4 aplicativos de gestão. Você tá aqui no seu aplicativo de gestão, nossa, deixa eu ver. Paulo, no tanque 1 tem 2 mil tambaquis com peso médio de 1 quilo. Paulo, no tanque 6 tem 1.500 tambaquis com peso médio de 800 gramas. Então tá aqui, você tem que ter esse dado. Sem esse dado, como é que você acompanha o desenvolvimento da sua psicodora? Não tem como, né? Porque isso mostra realmente o quanto você tá comprometido com o seu negócio. O quanto você está comprometido com o seu negócio. Se você saber que na ponta da língua, olha, entrou tantos mil animais com peso médio tanto, eles estão acomodados em 2 tanques ou 2 viveiros, enfim. Então isso mostra que vocês estão levando a psicultura a sério. Que vocês estão, com certeza, tratando a psicultura como um negócio. Como uma estrutura, como uma empresa que realmente tem como faturar nesse nosso ramo. Nesse nosso nicho de ouro do agronegócio. Então olha só, semanalmente vai ser necessário você fazer o quê? Ajuste de fornecimento de ração pra esses peixes que estão aí. Então se você sabe o peso médio deles hoje, semana que vem, na hora que você for descobrir o peso médio deles na semana que vem, você vai ver mais ou menos como é que tá o desenvolvimento deles. E na semana que vem você já ajusta o fornecimento de ração que acontece ali, pra eles lá. Por quê? Porque são diferentes estágios de vida, né? Tem diferentes quantidades de peixes nos tanques, tá dividido em vários tanques. Pra quê? Pra que não haja falta e nem sobra que pode causar desperdício de ração. E ração no preço que tá, por favor, né? Vamos lá então. Outra coisa que você faz, ou deveria fazer, quem é nível 4 tem certeza que faz, né? Verificação das suas estruturas produtivas. Todas elas, sejam tanques, sejam viveiros, sejam gaiolas, sejam tanques suspensos, enfim. Você tem que conhecer exatamente as condições de cada estrutura produtiva sua. Se acabou de fazer, se tá tendo infiltração, se tem tela rasgada, se tá entupido algum cano, seja ele de abastecimento ou de drenagem, dependendo da sua estrutura produtiva, né? Por quê? Porque essa estrutura produtiva, é ela que vai receber, acomodar, proteger a sua produção. Então, poxa vida, se o local onde você tá, né? Se o seu local de produção ali não acomoda os peixes da maneira correta, ou permite que eles escapem, você já tá perdendo todo o controle da sua produção ali, tá certo? E aí começa a ficar complicado. Se você perdeu aquele controle da produção ali, dali pra frente as coisas desandam. Se você não voltar lá e corrigir, corrigir essa rota, tem que corrigir essa rota. Então, assim, e outra coisa, enquanto você faz essa verificação das estruturas, de encanamento, se for de encanamento, se não for, se for de costuras, por exemplo, de boias, por exemplo, se tá afundando, se tá furado, se não tá, você já faz junto com isso a retirada de peixes mortos, a retirada de peixes moribundos, que são aqueles que estão com o pé na cova, outro pé no sabonete, né? Tá pronto pra poder morrer. Por que que você tira? Por que que você acha que você tira? Primeiramente, porque eles são foco de contaminação com os demais peixes. Já tá morto ou tá moribundo, ele pode estar sendo atacado por algum micro-organismo patogênico. E se ele tá ali, imagina que tá aqui, todos nós aqui, estamos numa sala. O exemplo é clássico, acho que até você sabe o que que eu vou falar. se tá todo mundo numa sala. Eu vou falar um exemplo da Raquichona, semana passada. Seis mil pessoas num ambiente fechado, sem máscara. O que que aconteceu? Nessa semana agora, metade dos participantes pegou Covid. E olha que não tinha ninguém moribundo lá. Tava todo mundo aparentemente saudável. Agora imagina um ambiente, uma gaiola, por exemplo, um tanque-rede. Imagina um viveiro escavado, uma represa, onde tem um, tem dois, tem três, tem quatro peixes mortos lá. Tem uns outros peixes já nadando meio torto, aquele negócio lá. Eles já são, já são, fonte de contaminação pros peixes sadios que estão lá. Ah, Paulo, mas eu faço o manejo alimentar perfeito, eu tenho toda aquela preocupação, aquela coisa toda. Beleza. Se o peixe vai estar nutricionalmente sadio, ele vai estar mais resistente a uma contaminação. Mas ele não está, como é que fala? Ele não está impedido de ficar contaminado. Tá certo? Ele está mais resistente. Em algum momento, se você deixar aquilo ali por muito tempo, ele pode se contaminar também. Então, beleza. Tirei aqueles peixes de lá. Já estou anotando também os peixes que estão saindo mortos, que estão saindo moribundos ali, estão te retirando. Por quê? Porque eu tenho um controle na minha planilha. Olha, é tantos peixes lá dentro, assim, assim, assado. A gente faz ajustes de ração em relação a isso também. E eles têm que ser descartados da maneira correta. vai outro ponto aí. Tem que ser descartado onde é correta. Quem produz peixe em tanque rede, jamais pega peixe morto ou peixe moribundo e joga, pum, do lado de fora dos tanques. Ah, tem muito peixe para comer eles aí. O que é que adianta eu tirar um peixe que está morto ou que está moribundo, que é foco de contaminação, tirar ele da gaiola e jogar ele aqui do lado? O que é que adianta? Se existe contaminação primária, se existe contaminação secundária, ali, o micro-organismo vai nadar e vai entrar pela água lá no outro peixe. Adiantou de nada. Se você não tirar, dá uma destinação correta. Que são o quê? Dentro de órgãos ambientais, a destinação correta é composteira. Ou pelo menos você vai enterrar e jogar uma pá de cal por cima lá, dele lá. Tá certo? Mas o ideal é você trabalhar na composteira. Tá certo? jamais pegar esse peixe e jogar ali do lado de fora. Ou, igual algumas pisciculturas que eu já cheguei, Paulo, os peixes estão morrendo aqui, corre aqui para ver o que é. E essas pisciculturas, elas começam a me ligar agora. Junho para frente, eu recebo só essas ligações aqui. Eu vou tentar dar o turismo frio, eu vou fazer peixamento, aquela maravilha. Aí, Paulo, os peixes estão morrendo, o que eu faço aqui? Tá bom, estou chegando aí. Aí você chega lá, os peixes morreram, o que eles fazem? Pega os peixes, joga tudo ali em volta. Aí vira aquela urubuzada, aquela petequeira de treinar assim, é bicho que vem, e chama bicho, e vira aquela carniça do lado de fora, aquilo ali virando, derretendo. Nossa, fica uma porcaria que você não dá conta nem de chegar lá perto. Não, dá a destinação correta. Pelo menos enterra esse negócio aí. Não deixa aí de qualquer jeito não, porque pode trazer problemas para você. Se for uma área que alguém está visitando, se vier uma vigilância sanitária ali em cima de você, se tiver algum manancial ali perto, ó, prepara e dá problema. Então, olha só, outro ponto, conferência de estoques, de insumos. Você tem que olhar isso todo dia. Por quê? Porque existem prazos de validade, né? Existem formas que isso aí está acomodado. Existe presença ou não de umidade ali, de mofo. Às vezes, você acabou de construir o galpão e aí você fala, nossa, esse galpão ficou muito legal, ficou muito bacana aqui, aquela coisa toda. E você pensa que o cara que construiu, ele permeabilizou aquele negócio da maneira correta e aí você colocou os estrados certinho, deixou ali 30 centímetros longe da parede, 30 centímetros, de 15 a 20 centímetros ali para cima do chão, pelo menos um metro ali do teto, né? Está aquela maravilha. Nossa, se o Paulo visse o meu galpão de ração, o Paulo ia me dar um beijo aqui por conta disso. Porque esse galpão de ração está maravilhoso aqui. Beleza, aí daqui quatro meses começou a época de chuva. Começa a época de chuva e aí eu vou lá, aí você me liga, né? Só que a minha agenda lotada é demais. Eu falo, daqui quatro meses eu posso ir aí. Ah, mas vai estar em época de chuva. Não, tem peixe como na época de chuva também. Aí cheguei lá, na época de chuva, cheguei lá, aí olhei na parede, tudo mofado, tudo com umidade, pega no saco de ração, está só os grumos, está com goteira lá em cima, eu olho, eu falo, mas esse aqui que era o galpão de ração cinco estrelas que você me falou? Uai, tem alguma coisa errada aqui, hein? Como é que faz com isso daqui? Então assim, às vezes não é hoje que vai dar problema, às vezes é daqui um mês, às vezes é daqui dois meses que vai dar problema. Às vezes você recebeu o lote de ração e veio o saco rasgado e às vezes você não estava lá no momento que você recebeu, os caras só descarregou lá e aí a hora que você chega lá está aquele mim de rato para tudo quanto é lado lá dentro daquele negócio, aquele mim de rato para tudo quanto é lado, por quê? Porque não teve controle, às vezes o colaborador não deixou as armadilhas separadas, enfim, aquela furupa, porque acumulou roedor demais, não estava limpo, enfim, tem que olhar todo dia, porque pode dar problema de um dia para o outro, se pode dar problema de um dia para o outro, você não pode só olhar, fazer essa verificação uma vez só, está entendendo a visão do negócio que eu estou te passando aqui, está entendendo que o seu negócio você tem que olhar para ele todo dia e entender que é dali que você vai tirar o seu faturamento, o seu rendimento, então precisa ter esse tipo de atenção todos os dias, porque quando você passa para o nível 4, quando você passa para o nível 5, isso já vai se tornar um hábito para você, lá na primeira de diversão, lá na piscicultura do rasbigaldo, lá na piscicultura gangorra, eles fazem isso um dia sim, cinco dias não, um dia sim, dez dias não, você não, você está no nível 4, você está no nível 5, você está fazendo isso todo dia, ou pelo menos você tem uma sequência para fazer isso aí, tem um protocolo para poder seguir dessa forma, e aí você confere estado de conservação de equipamentos, de uso diário, rede, tarrafa, balde, luva, balança, corda, aí vai para os EPI, bota, roupa, macacão, enfim, olha tudo, para ver como é que está, porque no momento que você precisar ele tem que estar funcionando, aí você chega lá, acabou de passar, acabou de passar a rede, deixa lá, não fez a limpeza na rede da maneira correta, não deixou ela secar, descansar, a rede esturricou ali no sol, ela esticou demais, esturricou, ficou quebradiça, aí você nem viu isso aí, vai usar a rede depois de uma semana, aí guardou ela de qualquer jeito, úmida, deu aquele tanto de roedor lá em cima, os ratos roeram a rede, tudo, virou aquele Zé Telo de novo, Zé Telo é uma palavra legal para poder colocar aqui, aí você coloca aquele negócio lá, acontecendo, chega lá na hora de passar a rede, dois, três, dez, vinte buracos na rede, e aí, como é que você vai passar? Aí você tem que fazer um manejo rápido, de repente ali, aí você tem que costurar, já passou meio dia costurando, já chegou quatro horas da tarde, você já perdeu um dia de serviço, você não vai trabalhar à noite, seu colaborador não vai trabalhar à noite, aí você ficou para o outro dia, perdeu todo o planejamento que estava organizado, por quê? Porque não prestou atenção, não fez essas verificações, então olha só, falei já, bloquinho de anotação, bloquinho da psicultura na prática, treinamento de psicultura na prática, você vai estar lá no seu bloquinho, anotando, escrevendo tudo que está ali, verificando, nem que seja uma pessoa só para fazer isso, porque tem psiculturas, que às vezes uma pessoa é responsável para fazer isso tudo, mas que ela faça, o que tem que ser feito, tá certo? Ah, não usa bloquinho, eu uso aplicativo de celular, beleza, vai usar, vai alimentar o aplicativo de celular, também, porque se você precisar em algum momento, você está parado, você está parado durante o dia, e você tem tempo para fazer isso, não me fala que você não tem, porque você tem tempo para fazer isso, eu sei que as curtidas que você dá, Instagram, os grupos de WhatsApp, tudo, eles tomam um tempo danado seu, pelo menos 6 horas por dia, você está invocado com esses negócios, então se você tirar pelo menos 1 hora dessas 6 horas, de que você mexe em redes sociais, você consegue visitar, e olhar ali o seu planejamento, diário, aquela coisa toda, dessas 6 horas, você tem que tirar pelo menos 1, de 1 a 2 horas, para me acompanhar, nas redes sociais, que é importantíssimo também, você está vendo esse conteúdo, que eu estou te passando aqui, tem que saber o que está acontecendo ali, todos os dias, da melhor maneira possível, por quê? Porque isso é comprometimento, isso é atenção, isso é cuidado com o seu investimento, certo? Agora eu tenho que falar, agora ninguém me segura, o que eu vou falar, porque você tem que ver também, e eu vou falar uma coisa que está para frente, do que eu sempre costumo falar aqui, eu já vou considerar, que a Piscultura 4 e a Piscultura 5, ela já está em processo de regularização, ela já está regularizada, você já tem o licenciamento ambiental, ou pelo menos você tem que acompanhar, como é que esse processo está correndo, dentro dos órgãos ambientais, toda semana eu pego os meus clientes, e eu vou olhar, atualizar a minha planilha, de como é que está isso daí, só que às vezes você já tem, a licença na mão, e aí, quando você já tem a licença na mão, não imprimi nenhuma licença aqui, para poder mostrar, quando você já tem a licença na mão, você tem que entender, que lá na licença, existem condicionantes, e Paulo, o que é condicionantes? É o negócio de passar no cabelo, para ele ficar macio? Não, aquilo é condicionador, condicionantes, é o que? É o que torna essa licença válida, é o que garante a validade dessa licença, se algumas dessas condicionantes, por exemplo, uma licença que tem 5 anos de duração, se durante 5 anos, algumas dessas condicionantes, não forem cumpridas, a licença é automaticamente, encerrada, cancelada, eu não sei se você sabia disso, eu não sei se você sabia disso, que existem condicionantes aí dentro, do seu licenciamento, que podem cancelar a licença, se elas não forem cumpridas, publicação, relatório, análise de água, eu já falei de análise de água aqui, enfim, tudo tem que estar na sua mão, você tem que estar acompanhando tudo, isso é seu comprometimento, com o seu negócio de psicultura, beleza? comparação de dados com outras épocas, que isso, para que eu vou comparar dados de outras épocas, Paulo? Eu vou pegar meus dados de produção de junho do ano passado, e comparar agora, com o que está acontecendo, vai, por quê? Porque às vezes você vai ver, em algum momento, alguma curva de crescimento, ou de decrescimento, decrescimento, decréscimo, curva de decrescimento, para prevenir uma situação para frente, você vai olhar e falar assim, olha, a partir de 5 de junho, a temperatura começou a cair, da minha água, e está mais ou menos do mesmo jeito esse ano, teoricamente a minha temperatura vai descer, vai reduzir, então eu já vou ter um trabalho diferenciado aqui, porque me pegou de calça caída, no ano passado, mas esse ano não vai pegar, então eu já vou ter um trabalho diferenciado aqui, para poder fazer isso acontecer, tá certo? Quanto mais dados você tiver, mais apto a perceber possíveis desafios, antes deles acontecerem, e aí você estar preparado para isso. Já falei, mas vou repetir, você tem que assistir as lives do Paulo, as maratonas do Paulo, as esquenta da jornada do Paulo, as aulas, quem é aluno, já está, não parou de assistir as aulas, tem um ano de acesso, ao treinamento de psicoterapia, na prática, enfim, você precisa estar 100% qualificado e treinado, para atingir os seus objetivos, dentro da produção de peixe e água doce para o abate, e faturar aí, pelo menos 20 mil reais por mês, com a sua psicultura. Eu tenho produtores, que eu atendo, que em 4 anos, 4 anos, mudaram a sua psicultura, praticamente de água para o vinho, porque montou uma sequência, uma sequência a ser realizada, um protocolo diário, um acompanhamento, começou a fazer esse dia a dia, que eu te contei aqui, que tem quase uma hora que eu estou te contando, um dia a dia de uma psicultura, e eu peguei uma coisa simples, eu peguei uma coisa das mais simples que tem, que você precisa fazer, o mínimo, isso que eu falei aqui, hoje é o mínimo que tem que acontecer na sua psicultura, e isso torna a atividade, mais prazerosa, mais bacana de ser executado, você não vai para lá assim, nossa, o que eu vou fazer naquele trem lá hoje, aquele trem está tudo confuso, tudo bagunçado, que eu vou fazer na sua psicultura, que eu vou fazer na sua psicultura, que eu vou fazer na sua psicultura, que eu vou fazer na sua psicultura,